A CIDADE NO BRASIL 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 Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Maria que eu quero ver, Maria tu cura amor Igual a Maria de Jesus Maria que eu quero ver, Maria que eu quero ver, Maria eu quero ver Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Amém. Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos, pra sempre. Meus amigos que viveram meu amém. Amigos, pra sempre. Pra sempre, amigos que viveram meu amém. Quem é que vai me acolher? Pra minha decisão. Se eu me perder. Seu caminho tem que dar a mão. Pois Deus me consagrou. Se eu me perder. Se eu morrer. Se eu morrer. Amém. Com tudo. Amém. Deus me consagrou. Com tudo. Com tudo. Se eu morrer. Com tudo. Amigo, eu sempre me faço feliz que Deus quiser Amigo, eu sempre me faço feliz que Deus quiser Obrigado.